Esse amor imenso Que não tem mais fim Eu não sei quem foi que fez Crescer tanto assim É tão impreciso Não sei distribuir O que vem só de você Do que vem de dentro de mim Sem certeza que nos faz bem O mistério que também tem Sem delírio Não saber quem é quem Toda vez que canto Ouço a tua voz É o que sempre você diz Cada um por nós Se nada é só de mim Se nada é só você Não há mais que um ser Se nada é só de mim Se nada é só de mim Toda vez que canto Não há mais que um ser Não há mais que um ser Não há mais que um ser Se nada é só de mim Se nada é só de mim Se nada é só você Não há mais que um ser Não há mais que um ser Obrigada 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 Obrigada